GRANADA 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 Bomba na área Inimigo atingido Bomba na área Granada 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 Bomba na área Inimigo atingido Minimigo atingido Granada Minimigo atingido Minimigo atingido Granada 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 Bomba na área Matthias Francesco baso Playa De las com izer I dijo P Security Enxodo Class 5 BOMBADARIA! 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 Inimigo é... BOMBADARIA! BOMBADARIA! GRANADA! BOMBADARIA! BOMBADARIA! GRANADA! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri